No capítulo de Quinta-feira de Elas por Elas, após Carol e Natália conhecerem Marcos, as emoções irão aflorar, e a irmã de Pedro mostra a Marcos uma foto de Bruno, que fica espantado com a semelhança entre eles. Após uma breve explicação de Natália para Marcos, ela pergunta se o jovem aceita fazer um exame de DNA. Então a princípio o jovem fica com receio, mas depois ele concorda pois ficou muito curioso. Enquanto isso na Elane, Helena se intromete na briga de Jonas e Giovanni, que pede para que o ex-marido deixe a empresa. Fagun desliga para Sérgio, e garante a ele que Miriam sabe que está sendo seguida. E a inocente da Lara acredita que suas anotações foram escondidas por Ivan, o cão, e ainda se desculpa com Roberto, que finge que está tudo bem. E Eda mais uma vez vai à procura de Edu, e o convence a sair um pouco do hospital em que Érica está internada. E no momento de pura tensão, Marcia cria coragem e revela a Vicky que é sua mãe biológica, que faz uma cara de espanto, pensando que a suposta professora de química está brincando, mas depois vê que ela está falando a sério. E assim termina o capítulo, para receber os resumos, inscreva-se no canal. E assim termina o capítulo, para receber os resumos, inscreva-se no canal.